Música Então pessoal, vamos dar início aqui a essa produção Você vai pegar mais ou menos 3 gramas de massa branca Vai fazer uma bolinha e vai achatar desse jeito aqui Achatando, parecendo uma coxinha bem achatada Achatou esse rolinho de massa e você vai marcar ele todinho Marcar de um lado ao outro Depois que ele estiver todo marcadinho assim Está marcado É hora de pegar o boleador e marcar a área dos olhos ali no meio Ali, bem no meio mesmo da cabecinha E aí você vai pegar a massa preta Vai fazer uma bolinha mais ou menos do tamanho do buraquinho que você fez ali com o boleador E vai colocar ali no local Dos dois lados Colocou as bolinhas ali pretas Agora você vai fazer um rolinho com mais um pedacinho de massa branca Menos de um grama esse rolinho tem Nem dá para pesar Aí vai colocar ali como se fosse o bigodinho dele Estou molhando, tá? Porque eu não estou usando cola Porque a minha massa está bem úmida ainda Daí você vai marcar também dos dois lados, tá? Marcou desse lado aí Do lado esquerdo, tá? Marcou do lado direito Aproveite para emendar quando você estiver marcando assim Emenda a massa Agora você vai pegar mais um pedacinho Mais ou menos do mesmo tamanho E vai fazer um rolinho bem comprido E cortar ele ao meio Vai fazer duas coxinhas E essa coxinha vai ser para colocar ali em cima dos olhos Dá uma olhadinha E faz do mesmo jeito Marcando E aproveita para emendar Como eu falei E está emendado assim Faz do outro lado também, né? Está pronto Essa é a hora que você vai marcar a boquinha dele Tá? Pega uma esteca aí E vai marcar de um lado e do outro ali Bem embaixo do bigodinho, tá? Está marcado Marca ali onde você vai colocar o focinho dele Daí você pega mais um pedacinho de massa preta Faz um rolinho bem fininho Pequenininho Do tamanho da boca dele E coloca lá Na boca dele Só para ficar escurinho mesmo essa parte Para dar uma profundidade Deu profundidade ali Agora mais um pedacinho de massa E você coloca no focinho, né? Você vai dar Um formato de focinho de urso Não sei se você sabe fazer o focinho de urso Mas é só fazer uma bolinha E deixar ela bem ovaladazinha Não é para ficar redonda É oval Coloca ali no focinho dele Pega outro pedacinho de massa Menos de um grama também Não dá nem para medir Coloca aí na parte de cima Achatadozinho também E dá aquela velha marcada Que é de lei, né? Para esse tipo de cachorrinho Ele tem que ser bem peludinho, né? Então você marca e aproveita para emendar Essa parte aí na peça Marcou bem Emendou Ok Outro pedaço do mesmo tamanho Parecido E coloca aí Que vai ser a orelhinha Você coloca desse lado aí Dá uma olhadinha Só para fixar Marca e emendando Do mesmo jeito A orelhinha dele aí do lado E faz Do outro lado também A outra orelha, né? Tá pronta A outra orelha Aí você vai ajeitando E tal Deixando do jeito que você quer O seu pet Se sair a marcação Você vai marcando de novo Vai marcando mais Porque ele é bem peludinho, né? Então a marcação é o mais importante Nessa peça aí Tá? Colocou os furinhos agora Nas narinas dele aí No focinho Colocou os furinhos Tá com furinho Não dá para ver Porque A massa preta Às vezes nem mostra bem Mas aí você já sabe Que ali tem dois furinhos, tá? Aí você ajeita Onde precisar Agora Reserva ali a cabecinha Que nós vamos fazer O corpinho dele Você pega mais ou menos Sete gramas de massa Branca Você vai fazer uma coxinha E dá uma Leve arredondada nela Sujou aqui Dá uma leve arredondada nela Deixa ela meio curva Isso Do jeito que você está vendo aí Uma coxinha meio curva Que é para ficar as costinhas dele Pega um pedacinho de massa De um grama mais ou menos Eu acho que essa massa Tem menos de um grama Que eu pesei aqui Nem deu um grama direito Daí você vai fazer Assim compridinho, né? Achatar ele compridinho Aperta mais no canto E gira Desse jeito aí Deixa Aparecendo um bumerang E coloca na perninha dele Que ele vai ficar com uma perninha Bem Vai ficar sentado, né? Daí a perninha dele vai ficar Parecendo um ursinho ali, ó Acho que quem já fez ursinho Não vai Não vai se perder muito nessa hora, não E aí você marca ela todinha de novo Marca o corpinho todo Está todo marcadinho É a parte das patinhas da frente Um grama ou menos Você vai fazer a bolinha Vai achatar Deixar compridinho Desse jeito aí Que é fácil Todo mundo sabe fazer isso aí Essa lombriguinha E daí você vai marcar também Coloca dos dois lados E marca, né? Lembre que você tem que usar cola Ou água, né? Se sua massa estiver Úmida Você pode usar água Aproveite para emendar E deixa bem Emendadozinho desse jeito aí, ó Já está até bonitinho o corpo, né? Já ganhou forma A cabeça Você não vai colocar em cima Assim como você está vendo, não Você vai colocar na frente Então o que é que você vai fazer? Você vai dar uma leve pressionada aqui na frente Assim com os dedos, ó Que é onde você vai posicionar a cabeça Molha Passa cola Ou molha Coloca um palitinho de dente Um pedacinho só Para poder segurar a cabeça direito E aí você coloca ela Encaixando assim na frente, ó É o momento que você vai juntar Essa parte aí Aproveita fazendo as marcações, né? Do pelo dele Juntou Marcou Está quase pronto o pet Olha só como ficou Se precisar marcar mais alguma coisa Você vai marcando aí Marcando bem, né? Para ele ficar todo peludinho mesmo Se precisar ajeitar alguma coisa Você já ajeita Olha como é que ficou O que é que precisa E essa é a hora do rabinho Da caldinha dele Você vai pegar um pedacinho de massa Também de olho, né? Não dá para medir Porque esse pet é bem pequenininho Vai fazer assim Uma lombriga compridinha Vai escolher o tamanho, né? Do rabinho dele E do mesmo jeito Você vai marcar Marca ele todinho Eu achei grande esse rabinho E eu estou deixando assim Pela metade mesmo Coloca um pouco d'água Coloca embaixo Marco Encaixou ali com água Ou cola Essa parte você vai Poder usar giz pastel Se quiser Mas como o que eu tenho aqui É a maquiagem Que a minha esposa não veja Essa parte do vídeo Daí você Vai marcando Vai pintando aí Vai sombreando Da cor que o pet é Se o pet é marrom Você pinta de marrom Se o pet é cinza, né? Que é o caso do meu aqui Eu estou pintando de cinza Mas aí fica O critério Da cor do pet Que você está fazendo Essa parte aí É bem De cada um Pega dois pedacinhos Bem pequenininhos Quase nada Nada de massa E coloca nos olhos Não sou convidado Para essas coisas não Essa parte não deu Para gravar Colocando nos olhos Mas ali já está E aí você aproveita Que já está um pouquinho Seco E vai marcando bem Assim na orelha Ali nos olhos No bigodinho dele Na parte de cima Deixar bem marcadinho Um casal E está pronto aí o pet O Shitsu Bem fofinho esse cachorrinho Está pronto Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, por favor